Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles os observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois vai dizer, vai te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cá. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é convidado para comer na casa de um chefe dos fariseus. Jesus, nesse almoço ou janta, ele faz duas observações. A primeira diz respeito à honra humana de serem vistos pelos homens, mas Jesus não fica unicamente nisso. Ele vai muito mais, não pelo plano humano, mas ele vai pelo plano divino. e Jesus expõe como a última coisa verdadeira que é a humildade. Quem o exalta é Deus. Quem procura exaltar-se, procura honra humanos. e ele dá o exemplo de o homem querer, os convidados quererem honra humanas, e de repente é humilhado pelos próprios humanos que o convidou ou o que exalta. então, deixemos que Deus no momento oportuno venha nos exaltar. E a segunda observação é sobre o acolher, os amigos, aquelas pessoas que sabem que no futuro vai retribuir na mesma condição. e Jesus disse que isto seria como uma troca, vamos numa linguagem mais nossa, numa linguagem mais comercial de troca. E, além de tudo, uma ação totalmente egoísta. Porque eu estou dando isso aqui para receber de volta. Nós precisamos acolher a todos, amar a todos sem esperar nada em troca. Porque receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Toda atitude que fizermos para com os nossos irmãos, estou falando aqui atitude sadia, atitude boa que constrói a vida dos outros, tu terás recompensa no céu. Mesmo que as pessoas sejam ingratas para com você, ou nem agradeçam, ou não falam nem um obrigado, faça mesmo assim, fazendo para com o Senhor. E Jesus destaca a virtude da humildade, como a primeira leitura também. A humildade, ela constitui a mãe, posso dizer assim, de todas as outras virtudes. Quer progredir nas virtudes, progrida em primeiro lugar na humildade. a humildade é esse lugar que vai repousar todas as outras virtudes. A humildade atrai sobre si o amor de Deus, como diz a primeira leitura, e o apreço dos outros, ao passo que a soberba repele, ou o orgulho. O homem humilde compreende melhor e é muito mais sensível à vontade de Deus. Padre, eu quero fazer a vontade de Deus. Começa pela humildade. Aí o coração vai estar totalmente sensível à vontade de Deus. A humildade respeita os outros. A virtude da humildade não tem nada a ver com timidez ou mediocridade. Ou fulano é muito simprório ou simples. Talvez não tem nada a ver com humildade. A humildade leva-nos a ter plena consciência dos talentos que Deus nos deu. Olha o que eu falei ontem. Ontem o evangelho falava sobre os talentos. Humildade é tomar consciência daquilo que Deus te deu como dom, como graça. E vai ser usado para quê? Para fazer o bem e ainda com o coração totalmente reto. não usa o dom para um benefício próprio, mas usa o dom para benefício dos outros. A humildade elimina, como diz aí na psicologia, todos os complexos de inferioridade. quem é humilde não está preocupado com isso. Mas, sim, esse complexo de inferioridade deve ser orgulho ferido ou resultado de uma soberba ferida. Por outro lado, a ambição, uma das formas de soberba é a causa frequente do mal-estar que muitas vezes nos deixamos ou algumas pessoas se deixam ser levado por ela. São João Crisóstomo vai deixar, vai nos deixar uma pergunta. Ele vai nos perguntar por que ambiciamos os primeiros lugares? Porque para quem está acima dos outros, para um cristão, isso é inconcebível. Competição, ficar procurando lugares, as mesmas mãos que nos louvam são as mesmas mãos que atiram pedras. Muitas vezes ficamos presos nos outros, queremos ser vistos, queremos ser queridos, queremos ser louvados, exaltados pelos outros, por aquilo que eu estou fazendo. Ninguém veio me agradecer, ninguém veio falar muito obrigado. isso é sinal de que? Cuidado para não deixar ser levado pela soberba. Para que estar acima dos outros? Porque a altura que você sobe é a mesma altura que você vai cair, não, você vai despencar, como diz no Nordeste, despencar. Cuidado, o caminho para estar totalmente voltado para Deus, com o coração totalmente livre, quem nos faz ser livres é a humildade, é o caminho que os santos fizeram, é o caminho que nós precisamos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.